Você sabia que a fortuna do Silvio Santos gira em torno de quase 2 bilhões de reais? Conheça um pouco da história e veja como ele conquistou essa fortuna. Silvio Santos nasceu em 12 de dezembro de 1930, no Rio de Janeiro. Seu nome de batismo é Cenoura Bravanel. Filho de imigrante, Silvio começou a sua carreira como camelô. A sua boa voz o rendeu uma grande oportunidade para ser locutor na rádio Guanabara. Silvio serviu o exército, mas logo após o serviço obrigatório, retornou para os empreendimentos. A primeira aparição na TV foi como apresentador na TV paulista. Apresentou os programas na Globo, mas saiu de lá por não conseguir ser um dos sócios. E só em 1981 que ele conseguiu dar vida ao SBT. 20 anos depois, ele também entrou no ramo de cosméticos, criando a Jequiti. Hoje, o grupo Silvio Santos possui 38 empresas e Silvio continua na ativa, apresentando aos domingos o programa Silvio Santos.